Oi gente, cheguei aqui na Target, quero mostrar tudo pra vocês, o que eles tem pra vender, quais os produtos E essa aqui que eu tô, tem a Target de um lado e a CVS de outro, acho que é pra lá a CVS Eu já fiz um tour por ela, tava procurando a minha mochila, mas não achei, pra variar E aqui tem bastante roupa, bastante acessório, objetos pra casa, decoração, esse tipo de coisa E eu vou mostrar tudo pra vocês, espero que vocês gostem Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, dê seu like, compartilhe e venha comigo Gente, começando aqui o meu tour, na verdade, continuando o meu tour, né Porque hoje já teve TJ Maxx, já teve Marshalls e agora Target Meus pés tão assim, mas pelo menos tô usando um sapato confortável, um tênis, meio confortável Deixa eu mostrar pra vocês, logo aqui na entrada, ó Tem umas coisas de decoração Pra... como é que fala? Halloween Aí aqui, ó, vou mostrar os preços pra vocês É, são esses os preços, ó 3, 10, 25 dólares Aqui já tem uma parte de caderno, uns brinquedos pra criança Bem carinhos, por sinal Tava procurando brinquedo pros meus... pras minhas kids, mas... não achei Se bem que tem bastante brinquedo aqui, que eu vi, que ele já tem Então já teve gente que comprou aqui Aqui mais roupa de Halloween Aqui a parte de tecnologia Ah, aqui tem o mercado, ó A parte de mercado Bebida, comida Tem bastante coisa, a loja é gigantesca As frutas Aqui a parte de bebê, de criança Ah, ali a farmácia que eu falei pra vocês, ó A CVS Eu quero ir na parte das roupas Ah, é pra lá as roupas Vou mostrar um pouco da CVS Ó As maquiagens É, os produtos, cosméticos É, hoje eu não vou na CVS não Vamos focar na Target Aqui tem umas blusinhas Ó, 5 dólares Já gostei Gente, vai que eu tô precisando Umas mangas curtas Ah, essa é a manga frida Isso aqui Ah, não, é só XL que é 5 dólares Que espertinhos Óbvio que não iam ser todos, ó Tem umas blusinhas ali 25 dólares E aqui 24 dólares Aqui de academia Vamos ver o que mais Ixi, aqui tá vazio, gente Como assim? 9 dólares Calcinha, pijama Essa parte eu não gostei não Tá vazio Ah, aqui é a parte de casa Né, decoração O que mais? Cadê que eu tinha visto Um monte de roupa? Aqui é o que? Pijama? Ah, é assim Ó Vou mostrar mais de perto Aqui que tá muito longo Vou mostrar uma blusinha de cetim Eu não achei tão variado Eu não sou muito fã Assim da Target Vamos olhar mais roupa aqui 22 59 Ai, tá legal esses óculos aqui, hein Parece um modelo que eu tô usando Quer dizer Outro modelo Mas tem a vontade de experimentar, mas Cadê o espelho? Não tem espelho? Mas tá difícil Gostei desses óculos aqui, hein Show Deixa eu botar aqui, né Um pouco de óculos aqui Não cai óculos Vamos ver Vamos ver no celular mesmo Parece o meu outro óculos Não sei se eu Olha aí Eu fico trabalhando o caminho Não sei se eu gostei Mais ou menos É bonito Mas 14 dólares Vai durar quanto? Quanto tempo que vai durar isso aqui Deus meus Ai, olha a louca Quer botar um monte de óculos na cabeça Acho que eu vou ficar com o meu mesmo Porque eu não quero botar dinheiro fora Mas Eu já achei bonito, hein Achei bem bonito Continuando aqui O meu tour É, não tem muita roupa Tem um andar de cima lá Ah, tem uns biquínis aqui Mas É a mesma coisa daqui Não tem muita variedade Assim Hum Parei que algumas coisas lá É, para o meu gosto Aqui eu já mostrei Aqui eu já mostrei Aqui tem a parte masculina Eu tô achando que tem bastante peça Peça não, desculpa A arara vazia Olha aqui O que houve aqui? Cadê o estoque da loja? É, aqui volta de novo para a parte infantil, ó É, eu já fiz tudo isso aqui Pijama Coiva É isso, gente Esse é o meu tour pela Target Aqui de Manhattan Tem o mercado Tem a loja Com roupa Decoração A parte de tecnologia E a parte da farmácia Que é da CGS Gente do céu Eu tô aqui na Macy's Caminhei tanto que cheguei na Macy's Na Rua 33, 34 Ai, Manhattan E não achei minha bolsa Quer dizer, minha mochila Achei Mas achei na TJ Maxx E achei cara 60 dólares 69 dólares Mas eu me apaixonei por ela É exatamente o jeito que eu quero Assim, grande Cheio de zíper Cheio de bolso Preta Cabe tudo dentro Então acho que eu vou voltar lá para comprar Mas primeiro Vou almoçar que eu tô morrendo de fome E outro dia eu mostro a Macy's Para vocês Porque Gigante Tem Oito andares É a maior loja de departamentos do mundo Então assim Não vai dar para ser hoje não É muita coisa Tô muito cansada Eu li no meu relógio Já fiz 10 mil passos E eu pretendo ficar na cidade até de noite Então é muita coisa Mas assim Já fui tudo pelo lugar Fui aonde? Fui na TJ Maxx Fui na Marshalls Fui na Target E agora eu tô na Macy's E agora eu vou almoçar Porque eu estou cansada Eu tinha pensado em ir Em todas as lojas Da TJ Maxx Aqui em Manhattan E todas as lojas da Target Que são 3 cada uma Mas elas são muito distantes Uma da outra E eu queria fazer tudo a pé Porém eu já estou morrendo Que horas são agora? Deixa eu dar 2 da tarde E a pessoa já está morrendo Já está não É porque o dia começou cedo Acordei cedo Tudo começou cedo E é isso Então vou ver alguma coisa para comer Vou seguir o meu dia E acho que vou ir no Brooklyn Para ver o tal A tal, né Da premiação do Vermeis Que eu amava assistir De casa E agora eu quero ver o tapete vermelho De... Ao vivo Estou esquecendo as palavras Gente Bem louca Ai que louca Esse negócio de Paris aqui Olha Um jogo de cama E é isso gente Vou mostrar tudo para vocês aqui Gente do céu Estou de volta Ah bem não é hora Começa a música Quando eu vou falar E o que acontece Eu queria comer no Shake Shack Que é aqui perto É Lá Só que Não dá para comer Lá dentro É só Coisa para levar Ai que pena Que eu queria tanto Sentar lá Naquelas Mesas confortáveis Lá nas cadeiras É Então vou comer na uma mesmo Fazer o que Na praça aqui Eu estou na Como é que é o nome? Arrow Square Que fica perto da Macy's A Macy's está Ah está aqui na minha frente Essa aqui é Macy's E estou aqui Tem um guarda-sol Aqui Uma mesinha Umas cadeirinhas E aqui Shake Shack Aí eu vou comer Aqui no meu hambúrguer Na minha batatinha Com bastante Maionese Eu amo maionese Ah e é isso gente Está um calor aqui Que eu tive que tirar meu casaco Agora estou de manhã curta E vou seguir mostrando A vocês Do meu dia Agora são o que? 2h30 2h33 Na verdade Mas o dia está bem bonito Bem bonito Eu vou comer Que eu estou morrendo De fome Olha aqui Pote Aqui tem As batatas Um monte de guardanapo O hambúrguer E um monte de maionese Para É isso gente Segue aqui comigo Eu vou mostrar tudo Para vocês Gente do céu Olha o perrengue Da pessoa Procurei a loja inteira Onde estava A mochila Não estava Eu pensei Pronto né Caminhei Manhattan inteira Para alguém comprar A mochila E só tinha duas Aí Resolvi fazer a loja inteira Está aqui Mudaram de lugar Está bem em frente A entrada Ali ó Da TJ Maxx Ai finalmente Vou comprar Essa mochila Vou dar uma olhada Para ver se não tem Algum defeito Depois eu mostro Para vocês Finalmente Vou comprar Essa mochila Estou pensando Comprar Esse aqui Que é o adaptador De tomada Que meu estragou Eu estou usando Uma emprestada Roste fêmea Então Ai que sufoco Mas está aqui A mochila Essa aqui Não dá para ver Eu vou olhar Direitinho Vou pensar E vou comprar Finalmente Gente Estou tão feliz Olha aqui Que eu estou Com a mochila Não vai dar para ver Aqui Gigante a mochila Consegui colocar Tudo dentro A minha Mochila pequenininha E a minha Bolsa Ai Agora Minhas costas Estão meio melhor Que dividir o peso Ai gente Amei Estou apaixonada Eu contei Ela tem apenas 14 bolsos 14 divisórias Apenas isso E ai no bolso principal Onde tem carteira Dinheiro Essas coisas Eu quero botar o cadeado Que eu acabei perdendo Na venda para cá Para Manhattan Mas tudo bem Eu tenho mais cadeados Ai gente Estou apaixonada Agora Não estou segurando nada Na mão Quer dizer Estou segurando o celular E só Porque o resto Não tem nada Nenhum peso Nas bolsas Ai o peso Está dividido Nas costas Bem melhor E ai Eu vou vir com menos Coisa da próxima vez Quer dizer Não vou vir com duas bolsas Eu estava vindo Ou a mala E a mochilinha pequena Ou a bolsa E a mochilinha pequena Então agora Não precisa mais De mochila pequena E nem de bolso Porque agora Essa mochila Já resolve a minha vida Ai gente Mochila é a melhor coisa Para quem vai passar O dia inteiro Na cidade O dia inteiro Viajando A mochila As costas Agradece Depois eu vou mostrar Para vocês Detalhes da mochila Que eu comprei E agora Eu vou fazer o que? Que caro são agora? 4h15 Acho que agora Eu vou me preparar Para ir para o grouping Para ver o VMA Talvez eu dê uma descansada Carregue meu celular Que dá pouca bateria Na verdade Eu estou carregando Com a carga aqui Mas eu queria carregar Num lugar que eu sente Descanso Vamos ver se eu consigo Então é isso gente Feliz com a minha compra Ah Final weight Com mochila De Daymax Então tá gente Vem comigo Que dia é longo hoje Gente do céu Agora sim Descansei Comi Carreguei meu celular Troquei de roupa O que mais? Descansei Comi Carreguei meu celular Troquei de roupa Me organizei Lavei o rosto O meu cabelo Que foi alguma coisa Para Continuar o dia Que é Letrô Até o Black Air Center Para ver um pouco Do tapete vermelho Do VMA Decidi Vou lá Estava cansada Quer dizer Continuo Não é cansada Mas é o que temos Para hoje Então Vamos lá Estou no Grand Central Terminal Consegui me organizar Consegui descansar bastante E agora vou lá Gente do céu Que perrengue Fui sair ali do metrô Em frente à Arena Barclay Center Quem disse que está aberto A saída Saída fechada E eu gosto de pegar o metrô Do Grand Center Até o Barclay Center Por quê? Ele fala na frente Ele vai Até exatamente na frente Do Barclay Center E a saída está fechada Então Provavelmente Por causa do VMA Eu não sabia disso E agora Estou indo para lá Já vi que tem Um monte de coisa lá E vou mostrar tudo Para vocês Olha Gente do céu Está tipo Impossível De ver alguma coisa Desse lado Eu vou tentar Do outro lado Do outro lado Da Arena Para aquecer Vamos ver se eu tenho sorte Porque Esse lado Está muito ruim mesmo Eu não consigo ver nada Então O que adianta ficar aqui Que eu não consigo ver Nem no Zoom Eu consigo ver Se a barreira É grande E é muito longe Vamos ver do outro lado Como é que está a situação Gente do céu Descobri que esse lado Está pior Eu tenho as barreiras Ali Tem a barreira preta Tem muro Na verdade Que Não tem muito o que fazer Não vou conseguir ver Ninguém Óbvio que eles iam Botar uma base de segurança Mas eu não imaginei Que ia ser Fazer barreira Que a gente não pudesse Ver nada Nada mesmo Posso até ver Alguém chegar ali Mas era isso Parece a Normand Ali Será que é Mas acho que não é Não sei se vai É Não vai dar Está muito longe Não vai dar para ver daqui Mas Para os carros pretos ali Cadê meu dedo Aqui É o pessoal chegando Os cantores Os apresentadores Enfim E aí Acho que eles dão uma volta Qual é que é Não sei É Mas ali Eu não posso ficar Eu queria ficar ali Ou do outro lado Ali Mas não dá Está cheio de barreira Eu não estou gritando Se não dá para enxergar Qualquer pessoa que chega O pessoal já está gritando Ah E é isso gente Acho que eu vou ficar Mais um pouco Para ver Se Olha O cabo aqui do celular Pegando Ai meu Deus Quero mais um pouco Para ver se eu consigo Restrar algo com a mão Chegando Mas Se não Eu vou terminar o vídeo Por aqui O BlackBank Center Atrás de mim Olha minha cara Descansada Minha cara de louca Ai gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo longo Desse vídeo perrengue Só passei perrengue É isso Espero que vocês tenham gostado Se Não estou conseguindo me segurar aqui Muita coisa na minha mão E é isso Que eu vou vir mais para cá Que é melhor É que eu vou conseguir falar Então é isso gente Se você gostou do vídeo Já se inscreve aqui no canal Deixa o seu like E até o próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau